A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em mais uma etapa da Operação Avante em Tapes, a Brigada Militar realizou a fiscalização de dois bares em bairros da cidade e também de uma casa noturna. Olha, essas ações são de extrema importância, de suma importância. Basta dizer que hoje nós fizemos o mandato de compreensão civil, tivemos um êxito em quatro indivíduos presos e as nossas operações Avante, todos os meses, estamos fazendo várias operações e está surgindo efeito. A operação visa, além de identificar os motoristas e a fiscalização de trânsito, também identificar e reconhecer todas as pessoas que andam pela cidade e que estão nos pontos estratégicos escolhidos pela polícia. A gente vem para assumir verbas para nós, para fazer hora extra, nós estamos usando os próprios efetivos, os próprios meios próprios, os próprios efetivos nossos da cidade, nas horas extras, nas operações. E às vezes, praticamente, vem o pessoal de Camacô e quanto mais gente vir para nós, melhor. Chegou o reforço há pouco tempo, o pessoal veio em definitivo para ser o grande sentinela e estão fazendo estádio conosco também. Então, está dando bastante efeito na cidade, principalmente sobre a criminalidade, a gente está ficando apavorada. A gente está fazendo bastante abordagem, está muito bacana a nossa operação. Mas é muito bom isso aí, é muito bom. Quem, rapaz, nós que levantamos de manhã e vamos trabalhar, a melhor coisa que tem é isso aí. Porque um pouco desse sem-vergonhismo que acontece aí, vamos parar. Os caras que não querem a feição ali de se levantar todo dia de manhã, às seis da manhã e trabalhar até às oito da noite, esses aí tem que mesmo, isso aí tem que acontecer, isso aí é bem bom. Apoie e tem que continuar. Eu não tenho problema nenhum, isso é muito bom. Isso aí inibe a criminalidade na volta aí. Tem que ser. Eu não me importo, eu paro, me paro dez vezes durante a semana, eu paro. Paro dez vezes e cumprimento todo mundo. Vale a pena. 72 pessoas foram identificadas somente na noite de sexta-feira. Dois autos de infração foram lavrados, um no artigo 228 por som alto e outro no artigo 165A por condutor que se negou a fazer o teste do etilo. Se elas se juntassem, se elas fossem bastante cooperativas conosco, nós seríamos de bastante sucesso, porque os meios de comunicações hoje em dia e o disco de denúncia é essencial para nós. Se todos já fizessem, relatassem alguma coisa de clima que estivesse acontecendo, imediatamente nós iríamos tomar em providências e com certeza ia dividir bastante a criminalidade de população judácea do pessoal da comunidade. Legenda Adriana Zanotto